Tem 23 processos, 48.500, 45.92, 26.93. Alteração do coronavírus de implantação da PCH das Pentras, otorgada por meio da resolução autorizativa 2.952 de 2011, a Euclides Maciel Energética S.A., localizada no município de Passos Maia, estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 7 de junho de 2011, foi emitida a resolução autorizativa número 2.952, otorgando à empresa Euclides Maciel Energética S.A. a autorização para a implantação da PCH das Pedras com 5,6 megawatts de potência instalada. Em 2 de outubro de 2012, por meio da carta sem número, a interessada solicitou a alteração do cronograma de implantação da PCH das Pedras, fixado no ato de otorga. Em 16 de outubro de 2013, a Superintendência de Concessões e Autorizações da Geração SCG encaminhou a solicitação de alteração do cronograma para análise da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SCG. Em 10 de maio de 2013, por meio do Memorando 260-2013, a SFG encaminhou a nota técnica número 34-2003, referente à análise do pedido da empresa. Em 22 de fevereiro de 2014, por meio da nota técnica número 51-2014, a SFG, procedeu a análise do assunto para sorteio do diretor-relator. Em 5 de março de 2014, o processo foi administribuído. Em 12 de março, por meio do Memorando nº 125-2014, da assessoria, solicitou a emissão do parecer jurídico para a PGE. Em 15 de abril de 2014, a PGE emitiu o parecer nº 127-2014, referente ao assunto. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de alteração de cronograma de IPCH. A Procuradoria examinou, desse processo, apenas um aspecto, no parecer 127-2014, que é a possibilidade de condicionar a alteração do cronograma ao depósito de garantia de fiel cumprimento. Aqui a Procuradoria entendeu que existe a previsão normativa dessa exigência de aporte de garantia quando se trata de transferência de controle, de transferência de autorização. Aqui, a avaliação seria possível essa exigência, ainda que a situação seja apenas de alteração de cronograma. Então, na avaliação da Procuradoria, entendemos que não pode ser feita essa exigência como condição para alteração do cronograma, porque não existe essa disposição normativa na Resolução 343. Aqui é um caso que, quando a administração não regula a matéria, de alguma maneira ela tem mais liberalidade para decidir sobre essas questões. Na medida que edita uma resolução como a 343, estabelecendo quais são as hipóteses em que se exige o aporte de garantia para aquelas autorizações outorgadas sob a ESTE da Resolução 395, entende a Procuradoria que há uma autolimitação da competência da administração. Então, entendemos que não pode ser colocado como uma exigência, uma condição para que se aprove um novo cronograma, que seja feita a exigência de aporte e garantia de fiel cumprimento. Trata-se da solicitação de alteração do cronograma de implantação da PCH das Pedras, fixada na Resolução Autorizativa 2952-2011, solicitada pela empresa Euclides Marcial Energética S.A. A proposta de alteração do cronograma da empresa consiste no deslocamento da operação comercial de 1º de novembro de 2013 para 1º de janeiro de 2016. A energia desse empreendimento destina-se ao ambiente de contratação livre. A empresa alegou que o atraso das obras decorreu das dificuldades da conexão da usina S.E. Palmas de propriedade da Coppel Distribuição em função da necessidade de antecipação da implantação de um transformador adicional pela distribuidora para acionar o problema da limitação do despacho da energia da usina. Consultada acerca dos motivos alegados pela agente, a SFG não reconheceu a excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma. A SFG afirmou que não foi possível identificar diligências por parte da empresa no sentido de obter data compatível entre a implantação do referido transformador e a conclusão da PCH das Pedras. Entretanto, no que se refere à execuibilidade do novo cronograma proposto pela empresa, a SFG posicionou-se favoravelmente à concessão do novo cronograma, entretanto, condicionou a sua aceitação ao aporte e garantia de fiel cumprimento nos termos da Resolução Normativa 343-2008. Ao analisar a recomendação da SFG, a SCG informou que não haveria respaldo legal para a vinculação da aceitação do novo cronograma ao aporte e garantia de fiel cumprimento e que apenas, nos casos de transferência de titularidade, seria obrigado o aporte da garantia, conforme a recomendação expressa no parecer número 157-2011-PG-ANEL da Procuradoria, do qual é disposto a seguir no seu exito em 19, 20, art. 18 e 21. Assim, a SCG posicionou-se de forma favorável à concessão do novo cronograma para a empresa, apresentando fatos adicionais que suportam a aprovação do novo cronograma, que são eles. A PCH das Pedras não comercializará a energia elétrica no ambiente de contratação regulado. A empresa possui licença ambiental de instalação válida até 24 de julho de 2014, cuja renovação já foi providenciada. O atendimento de todas as exigências técnicas, jurídicas e fiscais em cargos setoriais e a concessão dos novos prazos não trarão prejuízos significativos ao sistema elétrico. Ao posicionar-se a respeito do caso em comento, a PGR afirmou a exigência do aporte de garantia de final cumprimento para os casos de transferência de titularidade e destacou que a exigência se impõe ao regulador e ao administrado, de modo que não há possibilidade de dispensa de apresentação da garantia. No entanto, nos casos de alteração do cronograma, a PGR afirmou que não se vislumbra à luz da resolução normativa 343 qualquer disposição sobre o tema. Assim, diante desse vácuo normativo, a Procuradoria concluir que não haveria ilegalidade nessa exigência caso o tema viesse a ser objeto de normatização que passasse a constar de forma expressa tal possibilidade. O objetivo da garantia de seu cumprimento é assegurar o cumprimento das obrigações contraídas pelo administrado e minimizar o risco assumido pela administração. Em outras palavras, o instrumento visa assegurar o cumprimento do objeto principal da autógrafa e representar a segurança à administração pública nos casos de nada de implemento culposo por parte da contratada de qualquer obrigação por ela assumida ou de cometimento de infrações relacionadas à autógrafa. Na análise realizada pela PGE a exigência de garantia de seu cumprimento foi qualificada como uma restrição na esfera jurídica do administrado uma vez que a expedição de certos atos administrativos se condiciona à sua apresentação pelo interessado e nesses termos a exigência dependeria da previsão normativa tal qual verificada nos casos de contrato de concessão de serviço público ou de bem público previsto no artigo 5.6 da lei 8666 de 1993 ou no caso da exigência expressa dos artigos 2º e 8º da resolução normativa 343 barra 2008 referente nos casos de registro de elaboração do projeto básico e autógrafa de autorização Ainda em seu parecer a PGR afirmou a competência da ANEL para autorizar a geração de energia elétrica como de fixação de prazo de outorga e dos demais elementos inerentes à própria exploração do empreendimento e alteração do cronograma Neste diapasão a PGR destacou que a alteração do cronograma se trata de ato discricionário da administração pública e que deverá ocorrer mediante o cotejo da conveniência com o interesse público relacionado à geração da energia elétrica Ao avaliar os fatos trazidos no processo entendo que há necessidade de exigir o aporte da garantia de fiel cumprimento para a concessão do novo cronograma à empresa uma vez que não é evidência de que a concessão do novo cronograma resultará na implantação efetiva do empreendimento As obras foram otorgadas para entrar em operação em 1º de novembro de 2013 e no novo cronograma apresentado a empresa propõe a data de 1º de janeiro de 2016 ou seja dois anos e dois meses após o prazo original para a entrada em operação comercial sendo que até o momento as obras não foram iniciadas conforme o relatório de acompanhamento das pequenas centrais elétricas não havendo excludente a responsabilidade da empresa conforme a análise da STG Ainda que o assunto não esteja normatizado pela NEO não há segundo a análise da PGE ilegalidade na apresentação do aporte de garantia de fiel cumprimento e no caso concreto a exigência teria o condão de demonstrar o compromisso do autorizado em cumprir suas obrigações para o como poder concedente e do outro lado representar o zelo do administrador público em assegurar o cumprimento das obrigações dos administradores e incentivar a autorização dos potenciais hidráulicos disponíveis no país assim considerando que a concessão de novo cronograma é a discricionária da administração pública não ter sido reconhecida a excludente de responsabilidade pelo agente no cronograma no atraso do cronograma original e também pelo fato das obras não terem sido iniciadas praticamente dois anos e meio após a autorga entendo necessária e conveniente a exigência do aporte de garantia de fiel cumprimento para a concessão do novo cronograma para implantação das obras objeto da resolução autorizativa número 2.952 barra 2011 pelo exposto e do que consta no processo 48.500 45.92 barra 2006 dígito 93 voto primeiro deferir parcialmente o pedido apresentado pela Euclides Marcial Energética S.A. de prorrogação da autórgula de autorização da pequena central de elétrica PCH das Pedras segundo deferir o pedido apresentado pela Euclides Energética de alteração do cronograma de ampliação da refeia da PCH terceiro emitir resolução autorizativa que altera o cronograma de ampliação da PCH das Pedras aprovado pela resolução autorizativa 2.952 de 7 de junho de 2011 estabelecendo início de operação comercial da última unidade geradora até 1º de janeiro 2016 e a eficácia do item acima fica condicionada a apresentação pelo agente em até 30 dias contados da publicação desta decisão da garantia de fiel cumprimento das obras do PCH das Pedras conforme o parâmetro estabelecido na resolução normativa 343 barra 2008 é o voto em discussão eu acho que houve aqui uma má interpretação do nosso parecer talvez nós não tenhamos sido claros o suficiente porque quando a gente coloca que é isso é uma matéria que está sujeita à competência da ANEL significa que a gente pode sim regular a matéria a gente diz também que isso é uma segurança importante para o processo que isso agrega segurança que também é uma medida interessante mas a nossa conclusão é no sentido de que só é possível fazer essa exigência caso exista previsão normativa expressa e ao longo do parecer a gente concorda com a com a SCG de que não há essa previsão normativa expressa então na verdade são dois conjuntos de ideias abordados um no sentido que isso é possível ser feito isso pode ser feito para o futuro a gente pode criar essa exigência mas quando a conclusão é no sentido de que precisa de uma previsão normativa expressa o que a gente quer dizer é que nesse caso que em análise não é possível ser feita essa exigência porque quando a gente estava sob a égide da 395 e ele tinha a outorga não tinha essa previsão de garantia de fiel cumprimento a gente cria a 343 e passa a criar essa exigência para novos casos e ainda assim poderia ou não ter uma regra de transição mas optou-se por ter uma regra de transição e preservar os direitos de quem era regido pela 395 quando o anel fez isso o agente olha para a nova resolução vê se ele se enquadra ou não se enquadra verificando que ali não existe a exigência de aporte de garantia para mudança de cronograma ele faz a solicitação de alteração de cronograma é nesse sentido que a gente entende que não se pode que no meio do caminho criar para ele uma exigência que a norma não tinha no momento que ele tinha a outorga o que não quer dizer que a gente não possa alterar a 343 e passar a fazer essa exigência que quando um caso concreto como esse surge é o que parece fazer sentido alterar a 343 que aí outros agentes vão fazer um juízo de valor se ele prefere manter o cronograma original e arcar com as consequências de um descumprimento de cronograma ou se ele prefere solicitar um novo cronograma sabendo que isso vai trazer para ele uma exigência de se fazer um novo um pedido de novo cronograma ele sabendo que ele vai ter que fazer um aporte de garantia então só fazer essa essa observação porque aqui foi seguindo a linha do parecer mas em dado momento acho que teve uma interpretação equivocada acho que talvez a gente deve ter sido mais claro nesse ponto para não propiciar esse tipo de leitura eu prefiro a ideia da garantia exatamente para ter um compromisso mais firme com o cronograma quer dizer para mim equivale a transferência de controle um novo cronograma talvez pudesse pensar mas realmente a luz do novo do regulamento atual eu acho que nós não temos colocado em outro caso exigência em função de novo cronograma é claro se for o caso de colocar já precisa ter uma uniformidade no tratamento disso essa foi a nossa preocupação uma vez que o agente com o otorga não tivesse nenhuma motivação já que a gente não tem uma otorga onerosa no sentido de que ele pudesse cumprir o que foi estabelecido na medida que foi aceito a mudança do cronograma e ao mesmo tempo dois anos e meio ele não tinha iniciado como existia essa possibilidade mas no esclarecimento do procurador a gente percebe que realmente é possível mas é possível desde que haja um normativo sobre isso então eu prefiro retirar de pauta para melhor analisar o processo retirado o processo da pauta próximo item